Opa pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então, agora, no vídeo de hoje, cara, eu vou trazer pra vocês aqui um addon, né, mano, muito top aqui para o seu Minecraft PE 1.21, beleza? Que basicamente é um addon que vai possibilitar, né, de você estar gerando minérios, beleza? Exatamente. Esse addon aqui, galera, vai adicionar meio que algumas máquinas, né, geradoras de minérios aqui. E são muito úteis, né, galera? Essas máquinas são bem úteis aqui para o seu Minecraft PE, principalmente, né, para o seu modo survival. E vale muito a pena, né, galera, você ter aqui no seu jogo, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês, já peço o seu apoio, deixe o seu like embaixo que é muito importante, inscreva-se no canal, se é novo por aqui, ative o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza, pessoal? E, galera, para vocês que estão com o seu armazenamento cheio, não sabem mais onde armazenar suas coisas por falta de espaço, eu apresento para vocês a TeraBox. A TeraBox é o melhor serviço de armazenamento em nuvem do mundo e só de você se registrar no aplicativo, você consegue 1TB de armazenamento, exatamente. E tudo isso de forma gratuita, o que é mais legal. E funciona tanto para celular quanto para PC, então se você está com seu disco rígido no computador ou armazenamento do seu celular cheio, você pode fazer o apelo de dar suas coisas para o TeraBox e ficar tranquilo. Além disso, a TeraBox conta com um programa de indicações, onde você pode ganhar dinheiro só compartilhando arquivos. Então eu irei deixar o dar hoje do arquivo aí pela TeraBox na descrição, junto com mais informações também sobre a TeraBox. Então, galera, já estou com o lado instalado aqui no meu mundo, beleza? Ao abrir o teu mundo com o lado instalado, né, galera? Aqui na primeira aba, vamos ter aqui 6 geradores de minérios aqui, ó. Aqui na parte da primeira aba. E aqui na aba da cama, ó, aqui embaixo vai ter mais 6 tipos de geradores de minérios. E aí você vai ter esse Golden Huff Core, que é a base para você construir, né, os geradores de minérios aqui, beleza, pessoal? Lembrando que você pode craftar os aqui no modo sobrevivência perfeitamente. Eu já separei aqui no baú, né, para a gente estar vendo aqui, beleza, pessoal? Tem vários tipos de geradores aqui, beleza, pessoal? Acabei colocando aqui repetido, né, mas enfim, vou pegar aqui alguns, né, para a gente estar vendo aqui. E você simplesmente pode estar craftando no modo survival e estar colocando aí pela tua casa, pelo teu mundo aí, beleza, pessoal? Você escolhe onde você quer colocar. E a mecânica dele é meio que um pouco diferente, beleza, pessoal? Porque para você obter aqui os minérios, você tem que clicar aqui, né, no gerador, que aí vai estar vindo aqui minério para você, por exemplo, ó. Eu peguei aqui 22 esmeraldas, galera, aqui, como vocês podem perceber, né? Se eu vier aqui no cobre, ó, vai estar gerando cobre aqui para mim também, ó. Se eu vier aqui no inventário, ó, 31 cobre, galera. Olha o tanto de minério, né, que isso aqui gera para a gente, galera. Muita coisa aí mesmo, ó. Tem netherite também, né, e tal. Beleza, pessoal? Olha só, quase um pack de netherite, só clicando umas 4 ou 5 vezes aqui. E gerador de diamante aqui também, beleza, pessoal? Bem fera mesmo. Também vai ter gerador de ametista, gerador de ouro, né, galera? Como vocês podem perceber aqui, ó, gerador de glowstone aqui também, ó. Que observe que a construção dele já é bem diferente aqui, né, galera, dos outros aqui. Porque aqui já é utilizado um canal, acho que o nome desse itenzinho que tem aqui dentro da canal, né? Que você consegue embaixo d'água, né, cara? Se eu não me engano aqui, beleza, pessoal? E alguns desses aqui, ó, você pode construir, né, galera? Utilizando aqui o Hift Core, né? Que é aquele itenzinho que você consegue craftar um mês, beleza? Tem o Hift Core normal e tem esse de ouro, né, que o Adon adiciona aqui ao nosso jogo, beleza, pessoal? Como eu falei pra vocês, tem outros tipos aqui também, ó. Vou pegar aqui mais alguns pra gente tá vendo, beleza? Vou pegar aqui, ó, tem esse aqui de redstone também, tem o de quartz, tem, né, o de carvão aqui também, né, galera? No começo do jogo é bem útil mesmo, beleza? Só que você vai precisar do canal, né, que não é um item tão fácil assim de tá conseguindo, beleza, pessoal? Mas, enfim, é muito útil mesmo e vale muito a pena, né, galera, você ter isso aqui no seu jogo, beleza, pessoal? E funciona muito bem, beleza? Em relação aos crafts, né, galera, tá aqui, ó, tudo direitinho aqui no Moto Survival, beleza? Como vocês podem perceber aqui. Então, olha só, cara, o gerador de ametista aqui eu consigo fazer, né, utilizando aqui blocos de ametista, beleza? E também um canal. O de carvão, né, blocos de carvão, né, e tal, e um canal, beleza, também. E o de quartz, olha só, blocos de quartz aqui, beleza, e um canal também, né, galera? Como vocês podem perceber aqui, ó, de redstone é a mesma coisa, de esmeralda, né, e tal, tudo ele tá utilizando blocos, beleza, pessoal? Esse riff cord dourado, né, galera, que é basicamente o que vai tá servindo, né, pra gente tá conseguindo fazer alguns, né, geradores de minérios em particular, né, que no caso aqui é o de diamante, o de netherite, e o de esmeralda, beleza? Beleza, ó, você vai fazer, eu utilizando aqui, né, galera, quatro núcleos pesados, beleza? Quatro estrelas aqui do nether, né, mano, e um canal aqui, beleza, pessoal? Então, esse riff cord dourado aqui, né, já é um pouquinho mais chato que você tá conseguindo, beleza? Mas, se você conseguir, você consegue craftar todos, né, os tipos de minérios, né, de geradores de minérios aqui, bem perfeitamente aqui no teu mundo, beleza, pessoal? É sério, é o addon muito útil aqui para o seu jogo, galera. No que se diz respeito à ativação aqui no teu jogo, beleza, pessoal? Você vem aqui em jogar, vem em criar um novo mundo, né, perfeitamente aqui. Aí aqui, ó, pessoal, aqui na parte de pacote de recursos, ó, vocês vão vir aqui, você vem adquirindo, beleza? Vai procurar aqui pelo pacote de textura, né, que no caso ele se chama, né, Generators with Riff Cora, beleza, pessoal? Você vai vir aqui, vai ativar ele, que automaticamente o pacote de comportamento, né, será ativado aqui. E você vem aqui em experimentos, né, obviamente, para que o addon funcione corretamente e vai ativar estas opções aqui, né, de experimentos, beleza? Próximos recursos de criador, você vai ativar aqui essa opção e a PS beta, beleza? Fazendo isso, né, cara, o teu addon será instalado corretamente, beleza? E irá funcionar corretamente aqui, beleza, pessoal? Você escolhe o modo de jogo, né, e tal, provavelmente você vai jogar com esse addon modo survival. E é só criar o teu mundo perfeitamente, beleza, pessoal? Você pode estar entrando no mundo, né, e tal, criar o teu mundo aí de boa, que o addon já vai estar funcionando perfeitamente, galera. E lembrando que ele funciona em qualquer versão da 1.21 que você queira jogar, inclusive na versão mais recente, que é a 1.21.31 aí, beleza, pessoal? Vai funcionar em qualquer versão da 1.21 e tá funcionando sem bugs aqui, beleza, pessoal? Bem, pessoal, esse aqui foi o vídeo, né, do addon gerador de minérios aqui para o seu Minecraft P1.21, beleza, pessoal? Funcionando perfeitamente, sério, é um addon muito útil, né, principalmente para quem gosta de jogar survival, né, muito topzera aqui mesmo. Então, deixa o seu like aí embaixo que é muito importante, inscreva-se no canal se é novo por aqui, ativa o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilhe com os seus amigos aí, beleza, pessoal? O link de download se encontra aí na descrição junto com os créditos aí ao criador aí para vocês, beleza, pessoal? E é isso aí, galera. Obrigado pela sua visualização, pela audiência e até o próximo vídeo, ó. Fui!